O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado Mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão Aparência não importa o que vale ao coração Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão Aparência não importa o que vale ao coração Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama Deixa eu ver Tá bom, né? Não, tô de zumbi Aparência não importa o que vale ao coração Aparência não importa o que vale ao coração Obrigado.